Senhor presidente, povo brasileiro, povo de Ariquemes, Rondônia, povo de Rondônia, interessante, eu estive visitando o campus da Universidade Federal de Rondônia na cidade de Ariquemes. Tem uma longa história que não cabe aqui nesse discurso para falar desse campo. Isso veio quando eu era deputado federal, nós arrumamos os recursos de emenda e começamos a construir o campus sem ter autorização da universidade. Fizemos o prédio sem ter ainda a aprovação pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Rondônia. É uma das pequenas universidades brasileiras que não pode ficar abrindo o curso, sem mais nem menos, por causa da questão de orçamento. Mas faz muitos anos e certo é que foi feito o prédio e aí a pressão da cidade pela criação do campus foi grande e certo é que a universidade resolveu criar com dois cursos, Pedagogia e Engenharia de Alimentos. Passei muito tempo sem visitar o campus. Passava pela porta, as árvores cresceram, os prédios têm umas duas ou três obras inacabadas no terreno, no espaço. Mas eu entrei lá agora recentemente, esse mês de julho, junto com a reitora Marcele, o diretor Taqueda e outros professores do campus e também da universidade que concede em Porto Velho. Eu observei a subutilização dos espaços. alunos. O curso de Pedagogia cumpre o seu ritual, mas sem grande procura. E o curso de Engenharia de Alimentos praticamente não existe. No total de todos os anos até o último período de formatura tem 20 alunos. Eu não sei se no terceiro ou quarto período, só tem dois alunos. E tem dez doutores para ensinar dois três alunos. Não. O custo é alto e o benefício é muito pequeno. E esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo que não dá para ter aqueles cursos infinitos. Abre um curso e a gente tem que morrer, cair os dentes com esse curso rodando pelo tempo, séculos, cem anos. Como se fosse o curso de Direito Largo de São Francisco, que tem não sei quantos anos. Mas lá tem demanda, tem procura. E aqui o curso de Engenharia de Alimentos não tem procura. Então a gente deve extinguir o curso. Ou acoplar esse curso à Engenharia de Pesca, que a região de Ariquemes é uma região, é o sede da produção de peixe em cativeiro, da piscicultura. Tudo bem, tem que fazer um misto aí, criar um currículo ajustado entre engenharia de alimentos, que peixe e alimento. E também a piscicultura. Aí você pode também entrar ao cooperativismo pelo meio, num curso híbrido, um curso misturado. É interessante. Aí você vai atraindo gente para ele. Um curso como se fosse uma clínica geral, bem preparada. Do outro lado, a universidade não tem um centro de tecnologias, um centro politécnico no estado. Poderia ser aqui em Aniquemes, o espaço termina os prédios inacabados e coloca aqui um centro, um polo tecnológico finito também. A gente prepara os alunos aí durante, por exemplo, cem, duzentos alunos, trezentos alunos e esparramos esses alunos pelo mundo. Satura o mercado e a gente para com esse curso e começa outro. Quem quiser fazer curso de tecnologia, vem para a Aniquemes. Pode ser de Virena, pode ser de Mato Grosso, pode ser do Amazonas, pode ser do Acre. Vem tudo para cá. Então, é importante abrir de forma que possa atrair alunos daqui da vizinhança, dos 19 municípios vizinhos para a cidade. E também o curso de medicina. O curso de medicina em Aniquemes é o mais atrativo. 50 alunos, 50 vagas. Logicamente, você vai notar o ambiente e adaptar um desses prédios para laboratórios. E nenhuma universidade pública do Brasil começou completa. Nenhuma universidade pública no Brasil já foi criada com todas as estruturas prontas. Lá mesmo onde eu estudei medicina, em Goiás, no meu tempo, era uma escola extremamente humilde. A gente não tinha nem ar-condicionado, eu não tinha equipamento, não tinha tomografia, não tinha ultrassom. Eu não vi isso lá, no tempo que eu estudei. E a gente fez a medicina, a clínica, a boa medicina da anamnese, a boa relação médico-paciente. E saíram médicos excelentes, que estão aí até hoje, idosos, mas trabalhando. Então, nós pudemos também entrar para o ramo das energias alternativas, energias de materiais. Podemos aqui, um centro de mineral muito forte, engenharia de mina, engenharia de geologia, tudo finito. Cursos finitos. Satura mercado, fecha o curso. E amontoa tudo e vai para outro lugar, ou extingue mesmo o curso. É assim que temos que fazer. A dificuldade é contratar gente. Sabe que a universidade é muito pobre e não tem dinheiro para a contratação, nem tem autorização do ministério para abrir concurso público. Mas nós temos que encontrar alternativas parceiras. Temos que buscar alternativas parceiras. Assim como está no campo de aliquémia, não pode ficar. Isso eu já tive com a reitora. Me coloco à disposição dela para ajudá-la. Primeiro, organizar os campos da universidade. Concluir suas obras inacabadas, que são muitas. E dar um ritmo, dar um solavanco. Porque o gestor hoje tem que ser um gestor ativo. Um gestor corajoso. E um pouco de insurgência. É necessário para dar vida e atrair os alunos pobres ou ricos ou remediados para a universidade pública. São essas minhas palavras.